Glória virá em nome de Jesus, em nome de número 4, 5, 9 De Deus muito firmes são as promessas Mais firmes que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé te falta Nos teus apertos Nas suas promessas Descanso em paz Quando és sentado Estou bem certo Que Cristo auxílio te traz De Deus muito firmes são as promessas Falando tudo não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé brilharão Se a fé brilharão E quer a morte Te arrebatar Nas suas promessas Terás guarida Bastante pra te abrigar De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo, não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Promessas temos que ao céu de gozo Irá levar-nos o Rei Jesus Crente, fiel corajoso Dará coroa de luz De Deus muito firmes são as promessas Falhando tudo, não falharão Se das estrelas o brilho cessa Mas as promessas brilharão Aleluia!